O que vai falar sobre comunidades e o papel do aprendizado. Meu nome é Aline, eu sou do FabLab Livre SP, sou da equipe de coordenação. A rede do FabLab eu vou apresentar depois. Estou aqui com a Idê e a Clara. E elas vão se apresentar um pouco, falar um pouco do projeto delas, depois um pouco do meu, e a gente vai dar um nó nisso tudo, falando um pouco sobre comunidade, aprendizado e o papel da mulher no mundo maker. Quer começar, Clara? E aí? Está todo mundo me ouvindo? Tá? Massa. Então, meu nome é Clara e como a Aline falou, eu faço parte de algumas comunidades e eu vou dar um mapa para vocês como é que são essas comunidades de lá, de Natal, porque eu sou lá de Natal, e como a gente tem trabalhado com nossas filosofias voltadas à educação, à sociedade, todo o desenvolvimento que a gente tem feito lá. Primeiramente, eu fiz uma ordem cronológica da minha vida, porque eu comecei com o software livre e minha ponte começou aí. Eu comecei os eventos software livre, adentrei na comunidade, hoje sou a coordenadora da comunidade software livre do Rio Grande do Norte e com o software livre foi que eu conheci o ambiente maker, né? Tudo a ver, sim. Porque eu acabei indo para a frente de robótica, hardware livre e aí comecei a fazer a junção, né? Fui participando dos eventos, fiz a networking, comecei a falar para as pessoas, não de uma forma, eu defendo muito a forma não evangelista das coisas. Eu falo, ó, existe isso aqui, chama-se software livre, ele tem isso, ele pode ser bom para você nisso, ele pode ser ruim para você nisso, existe o software proprietário, eu dou todo um apanhado geral do que são esses conceitos e falo, tá aí, escolhe o que é melhor para você, mas vá atrás, saia da sua bolha social, saia da sua bolha de vida do que você está acostumado a fazer e vai atrás, vai fazer aquilo que você não está acostumado a fazer, que eu acho que é um pouco da filosofia maker, né? Então, eu partindo daqui, eu comecei a ir para vários eventos que eu não estava acostumada e acabei sentindo a necessidade de entrar também numa comunidade feminista e, consequente, a gente criou o PyLadies lá em 2013, 2014 e aí no PyLadies foi que eu desenvolvi outra parte da minha vida, que foi a parte de desenvolvimento, de programação, de empoderamento feminino. Então, assim, de uma comunidade que tinha uma filosofia de software livre, eu comecei a participar de uma comunidade de desenvolvimento em Python para mulheres e eu comecei a ver que esse universo se comunicava em todos os pontos. Eu não preciso ser a mulher que desenvolve, eu não preciso ser a mulher que entende de hardware. É aquela famosa frase, né? Eu posso ser quem eu quiser. E aí eu acabei abarcando essas duas coisas que eu gostava muito e conheci Hackerspace. Parece assim, claro, você não se aquieta. A galera do Natal vir falando que eu estou em todas as comunidades, mas basicamente é isso, ir para as comunidades, é sair da zona de conforto, conhecer pessoas de todos os tipos, todos os gêneros, todas as cores e acabar botando minha mão para fazer coisas que talvez eu imaginasse que eu nunca fizesse. Lá não tem FabLab, por favor, façam FabLab. Então, assim, o espaço do Hackerspace foi pegar os conceitos que a gente tinha de desenvolvimento make, quem gostava de cultura make, pegar a galera de desenvolvimento e fazer encontros. Então, o nosso Hackerspace é isso. Eu vou lá, apresento algo que eu sei, se eu entendo mais de software livre, eu vou lá, apresento, se alguém entende de corte e costura e a galera quer aprender, vai lá e apresenta. É muito gostoso o espaço. Porque eu acredito que no FabLab você tem esse treinamento, você tem essas atividades e acaba que todo mundo tem algo a contribuir, do mesmo jeito que todo mundo tem algo para aprender. Isso é o básico do que tem no conceito de comunidade. Ninguém aqui é dono. Eu sou coordenadora, o Alte que está ali é coordenador e é tudo muito orgânico. Existe um peso de responsabilidade, e acredito que as meninas possam falar também sobre isso. Mas, no geral, a comunidade existe porque cada um aqui tem algo a contribuir e participa. Então, o que eu trouxe dessa cronologia foi pegar totalmente áreas diferentes de comunidades que eu integro lá e mostrar para vocês que eu não preciso ser de uma comunidade específica. que é por isso que eu gosto muito da campus, eu não paro quieta. Eu vou conhecendo comunidades que eu nunca vi, vou me relacionando com outras pessoas e vou conhecendo a cultura delas e vou mostrando a minha cultura para elas. E aí, nisso, a gente sempre vai ver que o universo é muito grande e a gente é muito pequeno. E aí, só para vocês terem noção da loucura, eu entrei em outra comunidade. Eu sou de computação, eu trabalho com infraestrutura, eu não sou programadora, eu sou maker, eu gosto de programar, mas eu não sou uma pessoa que vai criar programas. E gosto muito de segurança e fui pegar essa ponte de comunidade e descobri as comunidades de redes e sensores sem fio que existem por aí. E aí, lá em Natal, mais uma vez, criamos uma comunidade com pessoas que tinham o mesmo interesse em aprender e a contar o que sabiam sobre redes e sensores sem fio. Em, sei lá, cinco minutos, dez, sei lá, eu apresentei para vocês quatro comunidades de áreas totalmente distintas. E aí, eu vou só passando uns três minutinhos mostrando para vocês como é que a gente faz esse trabalho. A Ponte Livre, como a, acho que a maioria da comunidade de software livre, ela mantém os eventos fixos e tal. Tem o FliSol, o Solter Friendly Day. E é nesses eventos que a gente mostra para a galera o que é que é o software livre e vai mostrar mercado, vai nas universidades. Eu não sei, mas o FabLab, ele tem atividades com instituições? Massa. A gente faz isso, a gente vai para instituições diferentes, não necessariamente só universidades. A gente foi para o interior do Rio Grande do Norte, que acaba sendo uma região que a galera tem que ir para a capital para poder ir para o evento. Então, a gente decidiu, que tal criar novas células? Então, a gente tem células no oeste do Rio Grande do Norte, no leste do Rio Grande do Norte. E a gente vai lá, ensina a galera como criar um evento, como fazer o evento, e daí em diante são eles que fazem. Essa é a parte mais educativa que a gente tem para contribuir hoje como comunidade. É que qualquer pessoa lá pode criar um evento da comunidade e espalhar a filosofia de software livre. O Pai Ladies, por ser uma comunidade nacional, só foi fazer um evento que envolvesse todas as meninas, todas as comunidades células do Brasil no ano passado. Então, assim, a comunidade no Brasil já vai com quase cinco anos, e a gente fez o primeiro encontro agora. Então, daí vocês tiram como é complexo você pegar várias pessoas com interesses comuns e reunir, especialmente porque ela é de cunho nacional. Mas funcionou, tivemos a Palete BR-CONF, e nesse evento a gente pôde mostrar como é que estava o mercado, como é que estavam as estatísticas de mulheres na TI, como é que as mulheres estavam mostrando seu empoderamento dentro da área, na área educacional, e como é que as comunidades estavam trabalhando para ser mais inclusivas. Mostramos formas de como incluir mais pessoas. Porque a gente produz um evento, sei lá, aqui como é no Ex-Pacente Norte da Campus, mas será que a pessoa mais periferia de São Paulo sabe do evento? Será que eles tiveram condições de vir para o evento? Então, a gente tentou trabalhar uma forma de, dentro desse evento, mostrar como é que estava o cenário de todas as meninas, para poder trabalhar com problemas que a gente tem dentro da comunidade. Hoje é um Hackerspace, atualmente a gente não tem um lugar fixo, mas estamos aí fazendo atividades, pequenas atividades, envolvendo diversas áreas, e basicamente aquilo que eu falei para vocês, sempre a gente está ensinando alguma coisa e compartilhando conteúdo com a galera. E por fim, né, para terminar, a Dark Waves, que é a comunidade de redes sensores sem fio. A gente teve uma atividade na Rua da Sec do ano passado, foi a primeira vez que a gente se apresentou fora de Natal, e é uma comunidade nova para quem for entusiasta de redes, quem tiver interesse, cola lá, eu estou no Dumont Hackerspace, e a ideia é justamente trocar conhecimento para a gente aprender e se ensinar aqui, que é basicamente o intuito das comunidades que a gente tem por aqui. Acho que era isso, né? Eu já cansei. Obrigada. 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 Achei que estava preso. 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 Em 2012. Eu fundei. Junto com o pessoal da faculdade. A Polignu. Que era o grupo de estudo de software livre. Em 2009. Dez anos atrás. E aí me aproximei da comunidade da transparência hacker. Então eu me aproximei da comunidade de desenvolvimento. Não pelo lado maker. Mas pelo lado do ativismo. Pela transparência pública. Então é nesse lugar que eu vou me encontrar. Principalmente lidando com dados. Porque a gente vai falar. Movimento dados abertos. Importância da lei de acesso à informação. E aí. A gente faz aqui. Em 2012. Rola uma reflexão. Que aliás começou na Campus Party. É. Na Campus Party de 2012. A gente estava na Campus Party. E tinha uma mesa. Falando sobre a mulher na internet. E aí no grupo de estudo de software livre. A gente foi fazer uma discussão sobre mulheres na internet. E acabou que esse grupo que foi discutir. A mulher na mídia. Na internet. Na tecnologia. Virou um grupo autônomo. Que é o Poligem. O Poligem nasce dentro do Polignu. Da reflexão. De por que somos tão poucos na tecnologia. Né. E aí. Eu me formo. E tal. E aí eu vou fazer mestrado. Engenharia de transportes. E eu tinha várias bases de dados. Porque né. Eu sou a pessoa dos dados. Aí eu abri as minhas bases de dados no Excel. Aí eu abri a segunda base de dados no Excel. A terceira base de dados no Excel. Não dava mais. Porque ela não juntava. Não dava certo. Aí eu falei. Não é gente. Não dá mais para brincar de Excel. E aí eu fui conhecer o R. Eu fui conhecer a linguagem muito mais potente. E linguagem muito mais adequada para trabalhar com dados. Isso foi em 2014. Eu defendi em 2016. E acabei me envolvendo com as pessoas da comunidade R. Da comunidade do Arleides. E em agosto do ano passado. A gente fundou o capítulo de São Paulo. Do Arleides. O primeiro capítulo foi de Niterói. Mas também. Acho que ele foi de 2017. É super recente. E a comunidade do Arleides. É uma comunidade que vem crescendo bastante. Então assim. O que que nós somos né. A nossa pergunta. Quem somos nós. O que que Arleides são. É uma comunidade mundial. Sem fins lucrativos. Que promove a diversidade de gênero. Da linguagem de programação R. E quando a gente fala. De. Diversidade de gênero. Eu preciso descobrir para onde que eu aponto. Para. Spoiler. A gente está falando de gêneros subrepresentados. Gêneros subrepresentados. Então aí é interessante colocar. Que a gente não está falando só de mulheres. Embora eu chame Arleides. A gente está falando de mulheres cis e trans. Mas a gente também está falando de homens trans. Ok. Então a gente está falando de gêneros subrepresentados. Estamos falando de mulheres cis. Mulheres trans. Homens trans. Pessoas não binárias. E pessoas queer. Então a ideia é pensar nos gêneros subrepresentados. Como foco. E aí como que surgiu Arleides. Que não de São Paulo especificamente. Mas o Arleides geral. Foi com a Gabriela. Gabriela Queiroz. Ela é brasileira. Estudou na Federal do Rio. Mas aí ela foi para o Vale do Silício. E aí também vem essa reflexão. De por que somos poucas. O que fazer para melhorar essas estatísticas. Como que a gente faz com que mais mulheres se interesse. E barra se sintam à vontade. Porque muitas vezes as mulheres se interessam. Mas elas não se sentem à vontade. E aí ela funda aqui em outubro de 2012. Em São Francisco. O Arleides Global. E hoje a gente. Nós somos 138 capítulos. Então a gente está em 138 cidades. 44 países. Com mais de 40 mil pessoas. Provavelmente mais do que isso. Porque nem todo mundo se cadastra nas plataformas do Meetup. Tem gente que participa das atividades etc. Mas não se cadastra. Não se entende ali ainda como da comunidade. Aí a questão é. Por que as comunidades considerar gênero. A gente está falando de comunidades e aprendizado. Por que a gente vai considerar gênero. Por que a gente não faz simplesmente assim. Ah vem aqui aprender isso. Mas por que a gente coloca esse viés. Esse olhar. A gente vê aí que as mulheres. Essa é uma pesquisa. Não chegam a 26. Chegam a 26. Então a gente está falando de um quarto. Das profissionais. Da área. De data science. E para a gente. Principalmente. Para a linguagem R. É um foco. É uma área de atuação extremamente importante. Ó gente. Tô apanhando aqui do negócio. Eu aperto uma vez. Porque se o negócio eu aperto ele não vai. Aperto. Então. Mas ó. Ele não vai. Aperto. 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 Então, um dos papéis de ter comunidades com mulheres falando sobre isso, com mulheres fazendo código, com mulheres fazendo projeto, é as meninas olharem mulheres que estão fazendo isso e falarem assim, ah, gostei, posso fazer também. Então, é ter role models, ter exemplos, ter acolhimento, é que eu não sei se eu vou lembrar de todas as coisas. E além disso, a gente tem na comunidade uma questão de fortalecimento de laços e networking. Quando a gente está falando do ambiente majoritariamente masculino, que é o ambiente de tecnologia, que são os ambientes de exatas no geral, a gente tem uma certa forma de fazer networking. E essa forma de fazer networking, ela é masculina. Vou dar um exemplo muito prático. Tem alguma coisa no escritório, vamos supor que a pessoa já está na área de tecnologia, ou ela já está estagiando e tem alguma coisa no escritório. É muito comum, ah, vamos fazer happy hour, vamos ficar até mais tarde, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Como a gente tem uma questão, por exemplo, chamada filhos, ou obrigações domésticas, muitas vezes as mulheres são as pessoas que não ficam nos happy hours, não ficam nesses momentos de confraternização, nesses momentos de troca. E por mais que não seja uma troca essencialmente profissional, ela é uma troca que reforça laços e que abre portas profissionais. Então, o jeito de fazer isso, o quanto isso se desenha de uma forma que as mulheres não se sentem convidadas para esses espaços, é muito grande. As mulheres não se sentem, aquilo não é para elas. Quando a gente está falando dos homens dessas áreas, Ah, não, tudo bem, eu fico até mais tarde no trabalho, meu filho é a mulher que vai buscar, meu mercado é a mulher que vai fazer, ou a mãe, e geralmente as coisas se dão dessa forma. Quando a gente faz comunidades com perspectiva de gênero, a gente começa a se fazer a pergunta, né? Ah, quem vai levar comida? Quem vai fazer essa comida? Vamos distribuir essas tarefas de uma maneira mais justa? Eu não sei se nas comunidades no geral, técnicas no geral, a gente se pergunta se... Ah, o Coffee Break, ele foi feito de uma maneira justa do ponto de vista do trabalho. Quando a gente está falando, tem espaço para mães? Porque eu nunca vi num hackerspace, num hacker club, falar assim, Não, não, vem aqui pai, moço, menino, pai, vem aqui com o seu filho, tem espaço para crianças, tem espaço kids. Recentemente o Fisley começou a fazer isso, mas não era assim. Então, assim, quando a gente está falando de networking, a gente está falando muitas vezes que a mulher é uma mulher, que é a responsável, ou que é responsabilizada pela casa, pela família e pelos filhos. Isso é um fator de restrição, muitas vezes, para conseguir estabelecer esses laços. E as comunidades, elas vão fazer muito o papel de acolhimento nesse sentido. É um lugar que vai pensar sobre essas questões. A gente tem que começar... Às vezes não resolve, às vezes não tem espaço kids, várias vezes não tem. Mas é uma questão. Ah, se tem alguém que está com um filho que vai lá e que... Pô, mas eu tenho aqui, não vou conseguir deixar meu filho em casa. Várias vezes a gente faz alguns arranjos, e essas mulheres veem nas atividades que, em outro momento, elas não teriam a menor condição de frequentar. Então, apesar de não ter rolado ali, esse era o recado. Obrigada. Vocês conseguem colocar o PowerPoint aí? Gente, eu vou falando que a gente tem pouco tempo com problemas técnicos. Bom, eu sou do FabLab, vou tentar juntar um pouco, como a gente tem 10 minutinhos para encerrar, tentar juntar um pouco o que as meninas falaram. O FabLab, ele é uma rede de laboratórios públicos da Prefeitura de São Paulo. São 12 no total, eles estão bem espalhados pela cidade, e eles são abertos a todo o público. Qualquer um daqui pode ir até o FabLab. Desde a periferia até a alta elite. Pode ir passando, como a gente vai rapidinho? A gente sempre fala com o FabLab, a gente fala do maquinário, né? Então, as meninas falaram do Hackerspace, a gente trabalha muito com software livre, só software livre, na verdade. Trabalhamos com coisas de programação, com máquinas de fabricação digital, corte a laser, plotter, CNC, enfim, muitas outras máquinas, mas a gente foca, na verdade, como política pública nas pessoas. Então, acho que tudo isso que a gente está falando da comunidade, do encontro, a gente encontra no espaço do laboratório. Então, pode ir passando. Pode passar. Travou. É, é melhor eu ir falando, né? Deu problema. Tá, vamos lá. Eu queria mostrar algumas partes de projetos para vocês. Vamos lá. Bom, pode passar para ir mais rápido. É isso, assim. Então, a gente trabalha com a tecnologia social, a metodologia de participação. A troca de experiências faz o empoderamento das pessoas. As pessoas se sentem empoderadas para fazer elas mesmas. Elas conseguem ir fazer um próprio objeto que elas têm necessidade até mesmo no cotidiano, ou até a pesquisa acadêmica delas. É bem diverso, e aí entra muito público feminino nisso tudo. Vamos desenrolando mais. Pode ir passando o PowerPoint. É, o PowerPoint... Para falar um pouco da história do FabLab, ele surgiu, então, lá em Boston, no MIT. Lá em Massachusetts, com um professor. E ele começou com a ideia de prototipar objetos. E aí, como que o FabLab veio parar aqui? Ele surgiu em 2015, a rede do FabLab Livre. E, desde então, é uma rede bem diferenciada. É a maior rede pública da América Latina. São 12, né? Como eu já falei. E o diferente é porque qualquer um pode entrar e fazer o projeto ou a ideia que eles têm na cabeça. Pode ir passando. A novidade é essa, exatamente. Qualquer um pode ir e fazer o que quiser. Desculpa, que está meio enrolando. Mas, de novo, não é só de máquinas. É sobre inovação, sobre oportunidade. E aí, eu queria mostrar um pouco o mapa. Pode passar? Como vocês podem ver, a gente tem todos esses pontinhos a um laboratório na cidade de São Paulo. Então, a gente tem desde o extremo leste, na cidade de Tiradentes, até o extremo norte, em Anhanguera. Central, Olí, do Vila Itororó, Bela Vista, até o extremo sul, que é lá em Guarapiranga. Então, a gente trabalha desde crianças em um mesmo espaço. A gente trabalha com crianças pequenas, idosos, pessoas que não sabem ler uma régua, até pessoas que sabem fazer um... que são hackers. E como lidar com essas pessoas em um mesmo espaço? Eu acho que tudo que a gente está falando de comunidade, de troca de ideias, a gente vê isso fisicamente no espaço do FabLab. É muito interessante. Como que a gente, a própria equipe técnica, que tem um background tão diferente, cada um veio de uma área de conhecimento, um veio de moda, outro de arquitetura, outro de engenharia, consegue lidar com esse público tão diversificado e fazer com que eles desenvolvam essa ideia. Acho que essa é a ponte que a gente tem, assim, com a prática política social mesmo. Como aplicar isso e atingir essas pessoas. Pode ir passando. Pode ir mais. Como construir uma experiência de laboratório público relevante para cada contexto da comunidade envolvida. Um pouco isso do que eu estava falando. Como ter essa ideia de pertencimento, principalmente para o público feminino, que é um público que a gente sabe que é minoritário, no meio do mundo maker. Então, como atingir esse público? E aí eu vou mostrar alguns exemplos. Pode passar. Pode ir. Vamos passar essa parte. Um pouco das ferramentas que a gente estava falando no FabLab. Então, tem impressão 3D, usinagem. Pode ir. Pode ir mais um pouco. Mais um... Pode ir mais, que a gente tem pouco tempo. Desculpa, gente. Eu queria muito mostrar tudo. Pode ir mais. Tá. Então, aqui a gente separou alguns projetos relevantes que aconteceram na nossa rede. Eu vou falar de alguns com especiais de um público feminino para mostrar um pouco essa parte do acolhimento, pertencimento do público feminino e qual o empoderamento que o FabLab atinge. Então, aqui foi um projeto do TACTA Handbands, que são como se fossem baterias. É um instrumento que veio lá da Suíça, um instrumento musical. E esse grupo, ele começou a produzir lá no FabLab. Hoje em dia eles são os únicos, um dos únicos que vendem aqui no Brasil. A gente não... Lá no FabLab, a gente não faz produção em série. A ideia é que a gente não faça um produto para sair vendendo. A ideia é aprender. Então, eu estou com uma ideia, talvez eu queira vender um dia, mas eu preciso muito testar essa ideia. É o FabLab. Vai lá, testa, vê se está bom. E aí, um dia, talvez, quando é tudo certo, quando você vai lá e é isso, você vai lá e vende. Foi isso que o Rafael fez. Ele começou uma ideia, foi lá, ele demorou um ano para ir desenvolvendo esse protótipo. Ele falou, é isso. E agora ele vende. Ele é um dos únicos produtores aqui em São Paulo. O Marcos Arif é um outro exemplo de empreendedorismo também. Então, que foi lá, começou a fazer a própria prancha de surf. E hoje em dia, ele desenvolve pesquisas nesse âmbito de design e fabricação digital. Então, também parte para uma área acadêmica. Pode passar. A Amélia de Souza é um caso bem especial que eu quero trazer aqui. Ela é uma personagem muito reconhecida na nossa rede. A Amélia, ela tem uma deficiência manual. Uma das mãos dela, ela não tem uma das mãos. E ela tinha muita dificuldade. Ela é uma senhora, dona de casa. Ela tinha muita dificuldade de cozinhar. E aí, um dia, ela conheceu o FabLab, do Três Pontes. Então, extremo leste ali. É uma comunidade. Ela foi até o FabLab e começou a desenvolver impressões 3D. Alguns maquinários com uma corte a laser. Para desenvolver utensílios para ela conseguir fazer o bolo da casa dela. E ela foi desenvolvendo outros tipos de ferramenta. Hoje em dia, ela é uma usuária comum. Uma frequentadora da rede inteira. Às vezes, a gente encontra ela no centro. Às vezes, no extremo leste. E ela está lá, andando pelos laboratórios. Construindo coisas para ela, para a família. A Amélia era um tipo de pessoa muito acanhada. E, hoje em dia, ela está na comunidade, atuando. Foi uma transformação na vida dela mesmo. Esse é um exemplo de jogo infantil acessível. Então, Togo Toy. Eles fizeram plaquinhas que tivessem braile. Que as pessoas, que tivessem acessibilidade ao público. Pode passar. A gente também tem cooperativas parceiras. Essa daí é no Céu Heliópolis. Uma cooperativa que chama Concretudes. E faz alguns, pode passar. Faz alguns objetos com, pode passando. Com concreto, moldes de silicone. E, a partir de então, também empodera essa comunidade. Para gerar empreendedorismo. Ou várias outras áreas que eles podem ir infiltrando. A partir de protótipos. De testes. E, não só isso. Da comunidade em si. Da mistura de ideias de pessoas. Essa diversificação que a gente tem aí nos espaços. Pode passar. Calendoscópio já é mais para a parte educacional. Então, esse é um grupo. Essa seome biologia que fez. Produziu mini calendoscópios caseiros. Com cortadeira laser. E eles ficam estudando. Desde qualquer material. Ou até alface muito antiga. E eles vão lá, colocam e estudam a célula. É bem interativo. É bem lúdico com as crianças. Pode ir passando. Esse também é um outro caso muito especial. Que é um grupo de estudo de costura. Depois eu convido vocês a olhar as páginas do Facebook. A gente tem um vídeo que fala bem desse grupo de estudos. São mulheres. A maioria aposentada. Que está em casa. Que não tem o que fazer. Se viu com 60 anos de idade. 50. E não tinha muita perspectiva de vida. Para alcançar outras coisas. Enfim. Desenvolver outras coisas na vida. E elas encontraram o FabLab do céu Heliópolis. Extremo sul da cidade. E lá. Uma das pessoas da nossa equipe. A Terezinha. Ela é uma senhora. Ela também estava na mesma situação. Encontrou o FabLab. Começou a costurar. E foi ensinando a comunidade. A replicar essas técnicas de costura. E empoderamento. Hoje em dia. Essas mulheres. Elas também viraram empreendedoras. E estão aí desenvolvendo diversas coisas. E todo sábado eles se encontram. E é aberto ao público. Vocês podem ir lá a qualquer momento no céu Heliópolis. E participar de uma oficina dessa. Pode virar. Como a gente está com um tempo curto. Pode ir passando. Eu vou passando algumas imagens. Para mostrar alguns projetos que envolvem a comunidade. Tanto nos espaços públicos. Como no laboratório. Inclusive professores. Então a área educacional da política pública. Pode passar. Vai passando. Que agora a gente só tem dois minutos. Acho que eu já vou encerrar. Eu deixo o convite para vocês. Para a gente tentar discutir mais um pouquinho. Fechar com o assunto. Mas eu deixo o convite para vocês conhecerem o FabLab. É só entrar no nosso site. No final da última slide. Tem os endereços. Se quiser colocar já. Quem não conhece. Vá. Se empodere. Essa é a minha dica. Teste uma ideia. Converse com alguém. Troque conteúdo. Eu acho que a comunidade nisso. Consegue envolver muita gente. E se empoderar. E o espaço FabLab. É um espaço físico que isso acontece. A todo momento. Acho que as meninas também trouxeram muitas contribuições. De comunidades que foram se desenvolvendo junto. E é isso. Acho que vocês têm mais alguma coisa? Alguém quer pontuar alguma pergunta? Eu queria que fosse mais aberto. Para os problemas técnicos. Não deu muito tempo. Peço desculpa. Alguém tem alguma pergunta? Alguma curiosidade? Oi. Ali. Senhor? Você leva lá? Boa tarde. Eu sou o Fábio do Mandacaru Hackspace. Do GDG Feira de Santana. E eu organizo alguns eventos de comunidade. Lá em Feira de Santana. Alguns eventos já chegaram próximos de 300 pessoas. A comunidade lá de Feira de Santana está bem avançada. Agora a gente está conversando sobre diversidade. De trazer esses públicos para lá. A gente tem algumas estratégias para estar trazendo mulheres. E as outras minorias para o evento. A gente fez um workshop feito por mulheres para a comunidade LGBTI+. A gente levou metade dos palestrantes mulheres. A gente não está só chamando as mulheres para participar do evento. Está colocando ela na organização do evento. Para ajudar a pautar o evento. Eu queria saber de vocês como organizadoras. Como mobilizadoras da comunidade. Quais outras estratégias para a gente estar potencializando. Esse recrutamento de mulheres para a comunidade. Porque é uma discussão bem recorrente. Inclusive foi a discussão dessa semana. Lá na comunidade desenvolvedora de Feira de Santana. Como a gente trazer mais mulheres para esse evento. Eu acho que tem umas... Eu acho que você pode pensar quem agora você quer trazer. Que é adulto. E eu acho que vocês podem pensar também uma estratégia. Para quem está... Para crianças. Porque... Acho que é importante pensar geracionalmente. Se você não formar as crianças, as meninas hoje. Se você não estimular as meninas pequenas hoje. Você não vai ter essas... Você vai ter o mesmo problema daqui 10 anos. Daqui 20 anos. Então acho que... Talvez fazer... Eventos pensando em crianças, meninas. Eu acho que isso é uma coisa legal. Porque isso vai começar a plantar sementes que você vai colher daqui década. Mas é importante de ser feito. Além de colocar mulheres para falar. Mulheres para organizar. Eu acho que essas pessoas... Também precisa ouvir quais são as demandas das mulheres. Das mulheres que vão. E das mulheres que não vão. Por que elas não vão? De alguma forma. Sabe aquela conversa às vezes? Ah, eu queria ter ido, mas não deu. Não deixa essa conversa morrer. Você pergunta assim, mas por que não deu? Me fala. Por que você não foi? E aí você vai descobrir o que lá especificamente você vai precisar fazer. Eu acho que a questão da maternidade em geral. Quando a gente está falando aí de um público adulto. Dos 20 aos 40 anos. A gente está falando de uma mulher em idade fértil. Mulheres que... Geralmente a questão de crianças e filhos. É um fator para não frequentar os espaços. Então ter lugar para ela ir com a criança. Ah, você vai fazer uma atividade? Ah, tem mulher organizando, tem mulher falando. E onde que eu vou deixar meu filho? Com quem que eu vou deixar meu filho? Eu tenho que resolver a mãe, a avó, a tia, o rolê. Pagar alguém para deixar meu filho. Por que eu não posso levar meu filho para o evento? Eu acho que essas duas coisas que são. Pensar nas crianças hoje. E aí você pode casar. Porque daí você pode fazer. Trazer mulheres. E fazer atividade para essa criança. Para essas crianças das mulheres que vão poder estar fazendo uma atividade mais para o público adulto. Mais técnico. E as crianças vão estar ali fazendo uma atividade mais lúdica. E você está fazendo a próxima geração. Eu pensar em estratégias assim. Lá é aquela coisa, né? Cultura de região. A gente tem o mesmo problema. A gente está tentando implementar as mesmas estratégias. Só que a gente também está tentando chamar as meninas de instituições para participarem mais de eventos. Porque no nosso universo ali, a gente está muito fechadinho. Vai nas universidades, vai nos eventos, nos locais que a gente faz os eventos. Mas a gente não foi na zona norte. A gente não foi na zona leste. Então, pelo menos lá, a nossa estratégia está sendo chamar comunidades em geral. Se a gente vai chamar minorias, a gente chama a minoria como um todo social. Então, talvez a chamada também seja da região. Eu penso mais assim, voltado a sair de ciclos sociais e sair da bolha e ir atrás da galera que não está chegando. Acho que juntando um pouco o que a Clara falou, os Fab Labs estão já em regiões muito periféricas. Então, a gente tem um impacto muito local. E o que eu digo, que eu acredito muito nisso, é a força do vínculo. O vínculo, o afeto. O impacto que a gente tem localmente, às vezes é muito maior do que algo que a gente queira fazer estrondosamente no estado inteiro, em São Paulo inteira, na cidade inteira. E o local, às vezes, os pequenos detalhes fazem a diferença. Acho que o vínculo, o afeto, o entender qual é a demanda desse público. Às vezes, você entendendo quem são essas mulheres. Qual atividade que elas realmente necessitam. Será que essa atividade é algo que elas vão pensar, nossa, eu acho que eu nunca vou ser capaz de fazer uma coisa dessa? Porque eu acho que quando a gente fala de mulher, a gente também fala daquele medo, né? Um pouco do que estava no palco anterior agora. A gente se sente um pouco, o medo de errar, o medo, a gente tem uma obrigação, acho que duplicada do que o homem tem na sociedade. O que a gente tem que fazer, a gente, às vezes, tem que fazer duas vezes para ser reconhecida, para ouvir a nossa voz, né? Vamos falando sério, assim. É difícil. Então, às vezes, até mesmo a atividade que você apresenta para aquele tipo de comunidade, parece algo muito inacessível. Então, é interessante pensar também no tipo de atividade, claro que é necessidade da comunidade, mas também deixar aquilo o mais simples possível, para ela conseguir pensar que ela é capaz, sim, de fazer. Não ter aquele medo de, olha, eu não vou porque eu sei que eu não sou capaz. Eu acho que é não se limitar. É o momento de que você coloca lá que tudo é possível e não dá para se limitar. Acho que é legal pensar um pouco nesse vínculo. Gente, o nosso tempo está esgotado, obrigada. É isso.